Estão com preguiça! Estão com preguiça! De novo, com preguiça! Ai, meu Deus! Estão com preguiça! Esse travesseiro é bom, né, Davi? Viva São Paulo! Não dá nada com a preguiça, você! Não dá nada com a preguiça, pega nos adultos e também nas criancinhas Não é polêmica, só querendo espreguiçar Só te falar nela, dá vontade de deitar Sai, preguiça! Vai te dar pra lá Sai, preguiça! Aqui não tem lugar Sai, preguiça! Comigo não tem vez Sai, preguiça! Vai pegar o tu freguês! Tique, 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 tá? Sai, preguiça! Eu preciso trabalhar Tique, 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 tá? Sai, preguiça! Eu preciso trabalhar Tique, 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 tique Vai pegar outro freguês Vai pegar outro freguês Sai freguês Sai freguês Sai freguês Sai freguês Como eu fiz? Ai você quer que eu faça pata? A gente quer que eu faça pata? A gente quer que eu faça pata A gente quer que eu faça Transcrição e Legendas Pedro Negri